Tem um negócio que é muito importante, pessoal, que a gente acaba errando, que é a superfície que a gente vai destinar para o cachorro fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Você pode xixi com o cachorro que está passando pelo processo de aprendizado. Você olha ali fora, é um tabladinho, certo? Ele é pequeno, certo? Ela não tem muita área de fuga ali, né? Para ela poder fazer o cocô, você já percebeu como o cachorro faz cocô, né? Roda, 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 abaixa e faz. Então, para ela se tornar um negócio meio desconfortável. Você poderia até dar um tablado para ela fazer o xixi e o cocô para ela aprender, mas teria que ser um tabladão, o grandão. Depois você vai reduzindo, mas também quem vai querer ficar colecionando o tablado de xixi e o cocô em casa? Eu sempre falo para o pessoal ir por mais fácil, tapete higiênico. Para o destroçador. Tem que ensinar a utilizar o tapete higiênico. Destruiu, ela mostra, corrige, igual o xixi e o cocô. Joga fora. Pegou outro pedacinho, mostra, corrige e joga fora. Então ela percebe assim, toda vez que eu destruo, me dou mal. Quando eu não destruo, me dou bem. E ela começa a perceber. Só que aí, beleza. Você coloca um tabladão. Por quê? Porque ela pode subir, rodar para um lado, rodar para o outro, cheirar. E ela vai conseguir fazer o xixi e o cocô ali em cima com tranquilidade. Agora vamos pensar assim, o cachorro está aprendendo a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Vamos lá e colocam o tapete higiênico do micro. Teus grandões e teus pequenininhos. Tablado micro. Ela vai mais acertar ou vai mais errar? Ela vai querer voltar a fazer lá? Entende? É a mesma coisa. Então o certo é para ela fazer o xixi e o cocô perfeito. Vocês vão pegar outro cachorro em breve, se Deus quiser. Seja ele qual raça que for, né? Que vocês já comentaram. Não é que eu estou induzindo ninguém, não. Seja qual raça que for. Então quando vocês forem pegar, o que vocês devem fazer? Pega um cantinho da casa, poderia ser até a varanda. Forra ela toda com jornal ou com tapete higiênico. Ou com uma área grande, pelo menos. Não precisa ser toda. Mas uma área grande. Para todos os xixis serem um acerto. Para todos os cocôs serem um acerto. E aí ela vai ficar cada vez mais estimulada em fazer naquela superfície. Aí você vai diminuindo a superfície pouco a pouco. Só que para isso a gente tem que estimular cada vez mais a fazer o certo. E a superfície conta muito. Se a gente não estiver utilizando a superfície certa ou a mais legal, complica a vida dela.